Você morreria de ciúmes de me ver com outro homem. Foi isso que você disse, Orão. Oi, mãe. Oi, filho. Boa noite. Boa noite, mãe. Nicolas, você não vai dar boa noite pro seu pai, não? Eu dou boa noite a quem eu tô a fim de dar. Por obrigação, não. Eu tava andando um zigue-zague pela avenida, né? Se você não fosse experiente e safo, você teria sofrido um acidente. Você não teve culpa, você tava bêbada. É, mas... Mesmo eu tendo te maltratado, mesmo eu te jogando pra cima dos outros carros, você... Continua me seguindo. Eu tava preocupado com você, você tava totalmente fora de si. Eu tive medo que pudesse ter acontecido o pior. Se você não tivesse por perto. Você também teria feito isso por mim. Não. Não, você é o último herói em atividade. Não, o mundo não é tão feio como você tá pintando, não, Leona. Você deve estar andando com as pessoas erradas. Tem muita gente bacana nesse mundo, só você olhar ao redor. Como é que a Bel te deixou escapar, hein? Eu nunca tive sorte no amor. E eu? Uma coisa já nos une, né? E aí 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 Agir sem pensar. Desculpa. Não, você tem que ficar desculpando, não. Eu que... Pode parecer que eu sou... Mas eu sou super tímido. Eu não sei como lidar nesse tipo de situação, sabe? Eu também não. Eu sei que eu pareço assim, dor é fatal, mas... Isso é só embalagem. Por dentro eu sou tão insegura quanto você. Eu realmente me controlei hoje sem pensar. Eu nunca fiz isso antes, eu nunca tomei esse tipo de iniciativa. Olha, você não precisa ficar se explicando. Não, não, não. Não quero me explicar. Não quero me explicar. Não, pra você não ficar pensando mal de mim. Você não ficar pensando que... Que eu te separei da Bel de propósito. Quando eu te conheci, nada disso passou pela minha cabeça. Você... Você era o namorado da minha prima e ponto. Mas... Bom, daí vocês se separaram. Eu até fiz uma campanha a seu favor, mas ela quis voltar pro Estevam. Bom, agora também não tá casada com o Estevam. Mas você tá livre. Eu também tô. Ah, Leandro, você é uma mulher super linda. Você me acha mesmo linda? Acho linda. Mas que eu não sei o que poderia ver num cara como eu. Mas eu tô vendo um cara bonito. Corajoso. Que tem atitude, caráter. Que faria qualquer mulher feliz. Bom... Preciso ir mesmo. Uma papelada aí que não dá pra esperar. E a Tia Silvana também tá me esperando. Tá bom. Já falei com ela aqui, pô. Vamos. Amigo, a conta, por favor. Não é possível que você não confie em mim, Letícia? O que você sabe, seu papai, hein? Toda vez que eu tentei dizer alguma coisa aqui nessa casa, me trataram feito louca. Até num hospício eu fui parar por causa do meu pai e do Estevam. Passei muito perrengue pra tentar mostrar a verdade pra vocês. Agora chega. Eu não falo mais nada. Agora é diferente, Letícia. Eu não sei. Eu quero saber mesmo. Eu não sei, mas eu acho que talvez você tenha alguma razão. Ju. Você é minha irmã. Você é minha amiga. Eu não quero te machucar. Eu te amo muito. Não, mas eu quero saber. Eu tô preparada. Me conta. Você é muito delicada, amor. O papai trai a mamãe, né? Júlio, meu pai não presta. Ele é um parasita. Ele só tá com a minha mãe por causa do dinheiro dela, do prestígio dela. Pensa. O que é o Otaviano sem a Celina? Nada. Agora chega. Eu já falei demais. Se quiser ficar aqui, fica, mas não me pergunta mais nada, por favor. Tá? A Letícia não me explicou, mas você vai me explicar. Por que vocês vivem brigando? Qual é o motivo de tanta discussão? Meu amor, você sabe muito bem que a Letícia sempre foi meio revoltada, desde pequena. Eu acho que ela nunca se conformou com o fato de você trabalhar tanto. Talvez você não tenha dado conta, talvez eu não tenha conseguido fazer o papel de pai e mãe. Eu acho que ela tem raiva da gente por causa disso. Não tenta me fazer de burra. Responde ao que eu estou te perguntando. Qual é o motivo de tanta confusão entre você e a Letícia? Meu amor, acho que é muito difícil reconhecer isso, mas... A Letícia tem problemas mentais. Ela é muito perturbada. Pronto, pronto, acabou a confusão. A louca da casa está indo embora. Mais uma vez. Quem diria, hein, pai? Você e o Estevam me saíram melhor que a encomenda. São profissionais também, né? Por favor, minha filha. Esquece um pouco essa confusão com o seu pai, pelo menos hoje. Vamos conversar com calma. Não adianta nada a gente fazer as coisas com a cabeça quente, por favor. Mas se não for agora, essa mesma briga vai se repetir de novo. Vamos acabar logo com esse inferno. Toma, mãe. O endereço, o telefone da casa do Martim. Não se preocupa comigo. A casa é ótima. O Martim é ótimo, tá? Eu vou ficar bem. Você tem certeza? Eu queria tanto que você ficasse aqui. Eu preciso muito de você, Letícia. Mais do que você imagina, sabia? Não começa a chorar, Júlia. Não começa a chorar que você sabe que eu choro também. A gente vai estar sempre juntas. Eu não queria que as coisas terminassem desse jeito. Eu não queria mesmo. É o único jeito, mãe. Vai por mim. Vai ser melhor assim. A gente sempre vai se ver, sempre vai se falar. Não. 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 Não.